Olá, pessoal! Bem, hoje, dentro da playlist sobre o Unigrã, esse cliente que nos possibilita a utilização do Telegram no nosso computador com o NVDA, nós vamos ver como você pode encaminhar uma mensagem. Tá bem? Eu vou selecionar aqui uma conversa. Adriano, Fernanda e Luar. Eu pressionei a tecla Tab até chegar na lista de conversas do chat e com a setinha, eu vou selecionar aqui a conversa com a Luar. Adriano, Fernanda e Luar. Fernanda e Luar, ok? Bem, eu vou teclar aqui Enter. Mensagem, edição e Shift Tab para chegar na lista de mensagens que tenho com ela. Lista, 15 de outubro. Vou pressionar a tecla End para vir para a mensagem mais recente, a que eu quero encaminhar. Olá, bom dia, recebido as... Aí, olá, bom dia. Tá bom? Como que eu vou encaminhar? Eu vou pressionar a segunda ou terceira tecla à direita da barra de espaço, a tecla Aplicações, para acessar o menu de contexto. No meu caso, é a segunda à direita da barra de espaço. Responder 1 de 6. Agora, eu vou descer com a seta até a opção Encaminhar. Fixar 2 de 6. Encaminhar 3 de 6. Encaminhar. Vou dar Enter. Veja, aqui eu posso escrever o nome da Jane, né? Aqui, ó, Jane. J-A-N-E. Por quê? Eu quero localizá-la, né? Aí, eu dou Enter. Agora, olha só, eu dou Tab. Lista, mensagens salvas, não selecionado 1 de 100 e... Aqui, eu tenho uma lista das mensagens mais recentes, olha só. J-A-N-E, Cristina, Adriano e Fernanda e Ló. Ok? Mas, talvez, a que você procura não esteja tão próxima. No caso, aqui está. Quer ver? Eu vou subir com a seta. J-A-N-E, Cristina, não selecionado. Não selecionado. Eu já vou selecionar. Barra de espaço. Barra de espaço. Selecionado. Agora, quer ver? Eu vou dar Tab. Mais uma vez. Lista, grupo 1 de 3, nível 1. Vou descer com a seta, olha só. J-A-N-E, Cristina, visto por último... J-A-N-E, Cristina, né? Mas, eu vou continuar descendo, ó. Janete e Seno. Janete. Janis Sampaio, D. Janis Sampaio. Denise, abre parênteses. Prima da Janis. Então, aqui eu tenho contatos que estão relacionados com o nome que eu indiquei ali na pesquisa, né? No caso, Janis. Então, apareceu Janis e tantos outros mais. Eu não vou selecionar nenhum deles. Agora, eu vou dar Tab. Link. Escrever um comentário. Cheguei em comentário. Então, como eu estou encaminhando, eu posso escrever um comentário para que a pessoa entenda por que eu estou encaminhando aquela mensagem, né? Vou colocar aqui, ó. Teste. 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 Espaço. Seta para cima. Teste. Teste. Ok? Agora, eu vou dar Tab. Botão. Mais um. Enviar botão. Enviar. Vamos lá. Enter. Lista. Mensagem em edição em branco. Agora, nós precisamos conferir, né? Se a Janis recebeu. Vou teclar Esc aqui. Abrir. Vou dar Tab até a lista de conversas. Na Finteos. Buscar edição. Guia. Chats. Guia. Fernanda Eloá. Aqui eu vou subir com a seta até a mensagem da Janis. Adriano e. Janis Cristina. Você dois pontos. Olá. Bom dia. Enviado as... Já vimos que deu certo. Mas eu quero mostrar uma outra coisa. Eu vou dar Enter na conversa aqui com a Janis. Mensagem. E depois Shift Tab. Lista. Oito de janeiro. Ele está mostrando a mensagem mais antiga. Eu pressiono a tecla End para vir para a mais recente. Olá. Bom dia. Enviado as 18. Dois pontos. Trinta e um. Veja que ele não disse que foi encaminhado, né? Aí eu subo com a seta. Teste ponto. Enviado as 18. Dois pontos. Isso aqui é o comentário que eu fiz acerca do encaminhei. Agora eu subo com a seta. Capa Poesias André. Aqui já é uma mensagem anterior. Então, como que eu vou ver que foi encaminhado? Olha que curioso. Seta para baixo. Teste ponto. Enviado as 18. Isso aqui foi o comentário que eu fiz. Seta para baixo. Bom dia. Enviado as 18. Mensagem que eu encaminhei. Aí eu dou Tab. Mensagem encaminhada de Fernanda Eloá. Fernanda Eloá Link. Agora que ele indica que ela foi encaminhada e de quem. Interessante, né? Inclusive, coloca aqui como link a Fernanda. Significa que se eu teclar Enter aqui, de alguma forma, eu vou acessar algo associado a ela, né? Então, pessoal, é assim que você pode encaminhar uma mensagem. Espero que seja útil. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.